Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Paulo Tuori, treinador que foi campeão brasileiro em 1995. Hoje eu até sonhei com o Paulo Tuori, até sonhei com ele, na época de 1995, na ansiedade que eu estou de ganhar o brasileiro. Também peço para vocês irem lá no Batata Brás Gonçalves, porque eu vou colocar vocês em grupo de WhatsApp com mil alvinegros, então notícias chegando toda hora, então vá lá no Instagram, Batata Brás Gonçalves, que eu vou colocar vocês em grupo de WhatsApp. Paulo Tuori sabe que vai ser bem decisivo nessa reta final, ele enfrenta o Botafogo no Newton Santos, e enfrenta o Palmeiras na última rodada lá no Mineirão. Então, tipo assim, ele vai ser determinante para o título, já que a gente imagina que Palmeiras e Botafogo, talvez ali o Flamengo ou o Bragantino, por ter um jogo a menos, vão brigar até o último momento por essa vaga. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham do Paulo Tuori, de 1995, se realmente isso tem algo a ver, quem acredita em coincidência, deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.